Na Band FM, Diário Financeiro, com Kézia Cooper. Oferecimento Afins. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Olá, sou Kézia Cooper e hoje vamos de dica número 7 para sair das dívidas. Negocie sempre e compre à vista. Nunca feche um negócio sem negociar os preços, os produtos ou serviços que você for comprar. Sugere-se que sempre tente negociar pela forma de pagamento. Porque negociando por quantidade, você poderá gastar mais do que está disposto. Outra dica importante é sempre comprar utilizando dinheiro. Dessa maneira, você pode pedir um desconto a mais. Porque não irá utilizar a máquina de cartão de crédito do vendedor. Isso irá economizar taxas tanto para ele quanto para você. Bora lá? Por quê? Porque sonhos custam dinheiro. De onde vem a atenção do seu Zé quando fala que o pão quentinho já está saindo? E o olhar cuidadoso da doutora Ana? Afinidade. Afinidade de quem entende o que você precisa. Por isso Sorocrede mudou. E agora é Afins. São muitas novidades para você. Como o cartão Afins Visa, aceita em todas as maquininhas e em compras online. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Você ouviu Diário Financeiro com Kézia Cooper.